Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje né, hoje estamos aqui puxando material lá para o Pathy, né, lá onde vai ser, está sendo montada a usina de CBUQ né, e aí está aí ó, a FR-12B aí carregando aí com o nosso parceiro Gilmar, né, aqui um Inveco com o Gerson ali, e é isso aí galera, um pouquinho para vocês aí da nossa pazinha mais velha que nós temos aí ó, trabalhando aí ó, em dias galera, foi feito o motor agora recentemente, e está aí ó, em ordem, Gilmar é um operador que aprendeu recentemente né, é um rapaz aí ajudante em gerais, e está aí conosco há mais de 20 anos, e aí o nosso subsecretário pediu para ele vir para a minha equipe, está aí ó, graças a Deus um rapaz muito prestativo, né, que Deus abençoe ele, e que essa oportunidade seja dada a ele, que ele siga o caminho dele como operador aí ó, e é isso aí galera, sucesso ao Gilmar aí ó, e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. ele aí. Aqui eu tô repondo o material aqui, galera, onde tá faltando, né? E... Finalizando aqui, vou dar uma acertada nele aí. Aqui tinha que tirar as cotas daqui, porque deixou a cota aqui, essa parte de cima. E aí, essa parte aqui é só pegar a cota aqui, onde foi deixada aí. E... né? E zerar no barracão ali, só. Olha aí, galera. Tem muito material aqui ainda, ó. Deixa eu acertar ali na frente. Galera, outra coisa, né? Vocês tem que ter aqui, quem tá iniciando aí, ó, prestar atenção nos cantos de lâmina, mesmo que aqui, por causa do horário, ó, quase não dá pra você ver nada, né? Fica bem... Bem complicado enxergar, ó. Entenderam? Mas com tranquilidade dá pra fazer o serviço, tá, galera? Agora eu vou quebrar o último monte lá de trás e já pra começar a dar acabamento nisso aqui. Isso aqui é o certo, galera. Como eu falei pro subsecretário aí, era a gente ter ter pego, ter pegado ali da onde tem pavimento ali, ter matado uma rampa só ali, ó. E daí ter feito uma canaleta aqui pra essa água descer até na boca de lobo lá, ó. Aí ele quis fazer essa canaleta em V aí. É, tudo bem. É, acho que dá muito. Mas se tivesse feito dessa outra forma, era bem melhor. bom, no meu pensamento, né? Matava aí, fazia uma canaletinha até lá na... no bueiro lá, né? Pra água descer. Porque aqui, na verdade, é só pra não dar, não dar barro, né? E os caminhões passarem aqui e não atrapalharem. Olha aí, galera, como é que tá ficando aqui, ó. Depois a gente finaliza aí pra ficar chique demais. Mas é isso, galera. Eu vou esperar quebrando esse material aí até o sol subir mais pra cima aqui pra tirar essa sombra aqui do barracão. Que é horrível trabalhar com sombra. Ó, não dá... Dá mal pra ver o canto de lâmina. Tem serviço que a gente tem que fazer, né? Mas que nem aqui que dá pra esperar um pouquinho. Vou dar uma esperada aí até o sol subir mais. Bom, galera, serviço finalizado aqui, né? O muque tá saindo aí também. Agora eles vão passar um rolo chato aqui só pra dar uma selada aí no material aí, galera. Olha aí. Só pra dar uma selada mesmo, uma melhorada aí, ó. E aí, que assim eu preenchi, ó. Olha aí. A beira do barracão como ficou ali, ó. Saída de água lá pro poeiro, ó. Olha aí a beira do barracão. E agora vai passar um chato aí pra dar uma selada. Parece que eles vão pintar também. E é isso aí, ó. Galera, vou ficando por aqui. Curta, compartilhe, galera. Ok? Até o próximo vídeo aí, galera. Forte abraço a todos aí.